O chefe Bertilio Gomes sugere o chapitou e uma refeição especial. Isto é um carabineiro do Algarve, com cuscos, trazos montes, tinta de choco e um caril de manga. Este é apenas um dos pratos de duas combinações possíveis. Temos dois menus para a noite de réveillon, porque temos dois espaços distintos. Temos o restaurante panorâmico, depois o espaço do terraço panorâmico, é um conceito mais descontraído, mais informal. Aqui os valores das refeições variam entre os 80 e os 140 euros. Mas o chapitou tem muito mais para a noite de fim de ano do que um jantar. Vamos ter música a foco durante o jantar, tanto aqui dentro como aqui fora. Depois temos uma banda dos anos 70 e 80 para fazer a contagem, decrescente. E depois da meia-noite, DJ na tenda. Quem não vê jantar pode aparecer depois da meia-noite, deve aparecer depois da meia-noite, paga 20 euros, tem direito à ceia, a circular por todos os espaços, portanto a ter acesso a esta animação e às duas bandas lá em baixo no bar todo. Tudo isto em plena costa do castelo, de onde se pode também apreciar o famoso fogo de artifício da Praça do Comércio. Propostas de fim de ano para todos os gostos e para todos os bolsos.